Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vim trazer para vocês uma decoração que levou o tema girassol, mais um bolinho de girassol aqui no nosso canal. Eu fiz recentemente um, foi até uma aulinha de decoração. No título, quando eu coloco aulinha, porque é uma decoração, é um vídeo mais detalhado, né? É um vídeo que eu costumo separar, assim, para explicar, com muita calma. Tem muita gente que não gosta, né? De vídeo muito longo, por isso é mais difícil eu colocar aqui no canal, mas como não é sempre, né? Eu coloquei esse, né? Que eu tô falando da aulinha e graças a Deus, né? Teve muita gente procurando esse vídeo, né? E gostando. Então, sempre que eu puder, eu vou tentar, né? Postar vídeos assim, que não fica amassante, né? Porque eu não vou postar sempre e acabo esclarecendo, né? Algumas dúvidas, né? Mostrando com mais detalhes como que eu faço, né? A decoração dos bolos, tá bom? Então, vamos lá, gente. Esse bolo foi um bolo de 20cm por 10 de altura. Foi massa mesclada, né? Duas camadas de massa de chocolate e duas de massa branca. E o recheio foi de doce de leite, tá bom? Então, eu já coloquei aí, eu coloquei embaixo o meu chantininho já tingido de amarelo damasco e em cima foi o branquinho mesmo, tá bom? Então, vou fazendo aí o alisamento, né? Na lateral, ver onde tem falhas, vou preenchendo, vou vendo aí onde tá precisando aí ser preenchido e também vou tirando os excessos também, né? Na parte de cima. Eu gosto sempre de tirar, né? Mesmo que fique um pouquinho de quina, né? Uma quininha um pouquinho alta, mas pelo menos tirando o excesso, né? Já ajuda bastante, né? Não ficar aqueles excessos, né? Lá em cima. Então, eu vou tirando aí, vou alisando, sempre tendo esse cuidado, né? Pra tentar deixar aí a quina, né? Bonitinha, né? Bem feitinha. E aí, eu vou fazer, né? Umas quininhas, assim, um pouquinho imperfeitas, né? Não muito, mas eu vou deixar um pouquinho. Tanto que eu vou tirar, vou tirar aí os excessos aí, tá vendo? Olha, pra tentar deixar o mais certinho possível, né? Quase, praticamente, sem quina, né? Só, é, sem quina imperfeita, né? Deixar aí, tentar deixar o máximo ele retinho, tá bom? Então, aí eu vou passando o pincel novamente, né? Só pra dar um acabamento e também aí passar a espátula na lateral, tá bom, gente? Então, essa parte aí já tá pronta, né? Vou colocando aí o glitter, glitter, né? Sempre o glitter faz parte, né? Muita gente gosta e eu acho lindo, né? O glitter, vocês também, quando eu não coloco glitter, vocês logo perguntam, né? Se eu, é, que faltou o glitter, né? Então, realmente, o glitter é o queridinho, né? Eu acho que combina muito bem aí com os trabalhos, especialmente bolos assim, né? Esses ditos femininos, né? Pede muito um glitterzinho, esse de girassol ficou, caiu super bem, né? São cores clarinhas, então, é, combinou muito bem. E aí vamos limpando a base, né? E o pratinho pra dar, é, finalizar, né? Dar a finalização aí do nosso trabalho e vamos já aplicando o nosso topper, né? O topperzinho dos girassóis, né? Que é o tema aí do nosso trabalho de hoje. Eu coloquei duas aí em cima. Acabou que eu não consegui mostrar, mas aí eu coloquei um, fiz um preenchimentozinho com o chantininho pro girassol ficar em pézinho, tá vendo? Acabei, peço perdão aí, o vídeo, a câmera não gravou, mas não tem nenhum mistério, não, tá vendo? Ficou aí as três, os três girassóis aí em cima, eles ficaram aí em pézinhos, porque eu coloquei um chantininho aí, uma montanhazinha de chantininho, mas o girassol ficou escondendo, né? E ficou assim, em pézinho, e assim tá pronto o nosso trabalho, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo inspira vocês aí nas decorações de vocês. Se gostaram do vídeo, não esqueçam do like, me ajuda muito, gente, vocês já fazem ideia aí como que o like ajuda, tá? Aqui no nosso canal. E também me acompanhe nas redes sociais, o link tá aqui na descrição. Se você não é inscrito também no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigada pelo carinho, por ter acompanhado, por ter visto aqui o vídeo até o final. Fico muito agradecida. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. E não esqueçam, tá, gente? Principalmente de me seguir lá no Instagram. Muita gente aqui não me segue no Instagram. Me acompanha por lá que eu vou adorar ver vocês por lá. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!